Entrevista 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 Bem, na entrevista de hoje eu tenho uma grande oportunidade, um grande privilégio que vai entrar para a história do Evangelho de Sobral de estar aqui na casa de um grande homem de Deus pioneirismo da evangelização ele que tem uma história vasta e uma história grande para contar para os novos obreiros desta época para os pastores ele que é referência no Evangelho em toda a zona norte do estado do Ceará tem um ministério grande, respeitado eu estou aqui na casa de nada mais nada menos do pastor Lime Silva pastor da Assembleia de Deus juntamente com ele, ao lado dele, sempre ao lado dele acompanhando ele em todos os seus trabalhos nós estamos aqui também com a irmã Ila que sempre acompanhou o pastor Lime Silva em todos os seus trabalhos nunca deixou ele é uma coluna é uma pessoa que sempre está com as mãos prontas para também abençoar e ser uma abençoadora pastor Lime Silva uma alegria e um privilégio poder estar aqui na sua casa fazendo esta entrevista grande prazer também meu nome é Francisco Lime Silva sou filho natural de Iguatú nasci no dia 13 de fevereiro de 1925 de lá fui ao estado do Pará no ano de 1931 lá no estado do Pará eu aceitei Jesus no dia 27 de março de 1933 lá na igreja de Gunavínguei e Daniel Berg fundaram aquela igreja lá foi onde eu nasci no evangelho aceitei Jesus naquele dia então voltando dois anos depois voltei ao Ceará meus familiares que realmente é Iguatú passei dois anos aí e depois fomos embora para a Serra da Donana município de Jucazes lá onde passei 23 anos e de lá lá me tornei jovem crente graças a Deus depois me casei no dia 26 de novembro de 1949 e lá ficamos e no ano de 1963 na convenção do estado do Ceará de Fortaleza no dia 7 de setembro de 1963 então eu fui como já era presbito da igreja fui convidado para assumir os crentes de Sobral não era uma igreja ainda encontrei oito crentes mais ou menos de membros os oito crentes de Sobral e daí passamos vivendo o curso nas congregações pequenininha pouquinhos irmãos andando saindo para fora depois congregações e nós queremos mais fora andando de pé de bicicleta andando em caminhão de feira e lá saímos até a Vajota que nesse tempo era Arara eu vi em caminhão em cima madrugada saímos nas águas do Arara onde tínhamos quatro congregações nas águas do Arara e lá ficávamos visitando voltando para casa de novo em cima de caminhão então o trabalho foi crescendo e foi crescendo depois nós construímos o primeiro templo de Sobral mesmo com pouquinhos irmãos sem recursos mas pela fé construímos o nosso primeiro templo aqui que é o nosso templo antigo mas Deus ainda está conosco aí abençoado então foi crescendo o trabalho pois como o trabalho foi crescendo eu desmembrar alguns trabalhos para ficar e ficar somente na cidade de Sobral então desmembrei 14 municípios que eu atendia eu fui colocando pastores onde hoje nós temos 15 lugares com pastores que pertenciam a Sobral com o trabalho desmembramos e colocamos pastores e aí depois o trabalho de ter crescido aqui construímos esse templo como já disse depois construímos mais 6 templos nós tínhamos 7 templos construídos dentro da cidade de Sobral onde nós pregamos o evangelho Deus abençoando o Senhor continua salvando e a obra está em uma maravilha graças a Deus Deus abençoando maravilhosamente então a minha história é essa agora a minha esposa ela diz melhor alguma coisa aí Irmã Ila e como foi que você conheceu o pastor Lima e Silva? Conheci lá na Lagoa Nova município de Jucaz ele chegando lá a gente se encontrou era da idade de 9 anos quando ele chegou e a gente passou assim um tempo olhando de um para o outro e até que conseguimos casar e desse casamento nós temos 9 filhos que é uma benção de Deus eu agradeço muito a Deus todo dia os filhos que eu tenho e a gente veio para cá com 5 filhos aqui nasceram mais 5 1 Jesus levou os outros ficaram e até aqui Deus tem nos abençoado meus filhos todos são formados graças a Deus todos tem seu emprego todos tem sua casa para morar e nós estamos nessa luta foi com muita dificuldade quando chegamos encontramos muita dificuldade para começar quando nós chegamos telefonaram para a gente telefonaram não nessa época nem telefone tinha escreveram né que viés telegramaram como é que é telegrama telegrama naquela época e a gente veio e quando chegamos encontramos uma casinha que para entrar para dentro a gente tinha que se abaixar e nos fundos da casa não tinha porta aí eu olhei para ele e disse assim como é isso nós viemos para cá para morar nessa casa alguém pensava que nós estávamos morando debaixo de um pé de pau não vou nem desmanchar as malas vai ficar tudo aí porque se amanhã não encontrar a casa para nós morarmos eu já estou voltando que eu tenho que morar é sinal que não foi Deus que mandou mas no outro dia nós saímos à procura de casa e eu dizendo isso para uma irmã ela respondeu para mim ah você pelou foi o povo que encontrou uma casa dessa eu disse não senhor não estava morando debaixo de um pé de pau amanhã eu vou sair atrás de uma casa e vou encontrar ela encontra não porque a minha irmã que mora aqui não encontrou você vai encontrar eu disse se foi Deus que mandou nós vamos encontrar e saímos à procura encontramos oito casas para escolher a que quisesse e ali nós ficamos na casa que a gente escolheu e ele saia todo dia para o trabalho fora que o trabalho mais era fora aqui não tinha um tempo como ele já falou tinha uma casinha de palha muito horrível lá no Tamarino no bairro do Tamarino que eu acho que você nesse tempo nem era nascido e de lá a gente ficou dirigindo os trabalhos na nossa casa e ele todo o tempo saindo para o trabalho Araras Ipú Jaibara Cariré que mais? Santana do Acaraú Groiras Boquilha Senador Sá Uruoca Martinho Norte Meruoca Alcântara todos os trabalhos que eu dirigia em 14 municípios e eu em casa na luta com os filhos e criando e colocando no colégio e orando quando foi um dia um desafiador chegou na minha porta um crente e eu achei a instrução dele baixa demais ele falou vocês estão aqui para quê? como é que se sai de um lugar como vocês viviam e vem para cá? eu disse por ordem de Deus de Deus? ah, eu não acredito não, isso aí não me chamaram para cá mas eu não sou louco não eu vim para cá para vir para cá só se fosse louco morando onde você está vivendo como vocês viviam vir para um lugar desse vocês vão acabar tudo que tem e nada de resultado eu disse olha, pode até acabar tudo que tem mas deixando um tempo feito aqui nesse lugar porque eu não nasci dentro de uma igreja mas eu sou filha de crente nasci de uma barriga de uma barriga crente e numa igreja não nasci dentro da igreja porque não era maternidade mas eu só fico feliz quando eu ver a igreja feita aqui eu poderei voltar no outro dia eu estou satisfeita ele deu uma gargalhada e disse ora José Freires que era José Freires não não fez uma igreja aqui vocês vão fazer irmão e daí para cá eu comecei a orar orar, orar, orar Jesus eu quero uma igreja Jesus dá condições até que Jesus nos deu condições de nós fazermos a primeira igrejinha que é essa aí perto e daí para cá o Senhor foi abençoando crescendo salvando batizando dando o crescimento do trabalho até que enfim foram feitos como ele já falou sete templos na cidade de Sobral não só um como o homem duvidou mas o ele no chão faz tudo tudo nós pedindo a Deus Deus nos concede tudo e o que mais importante que eu achei é que diante dessa luta toda sofri muito como mãe como esposa sofri demais arranjei muitas doenças por intermédio disso mas eu sou feliz sou feliz porque o trabalho do Senhor cresceu é um trabalho maravilhoso e a minha família cresceu em conhecimento e hoje graças a Deus pela misericórdia de Deus as coisas ruins eu esqueci estou falando hoje porque o que foi passado né a gente tem que falar mas pela misericórdia de Deus nós estamos bem minha família está bem a igreja está bem e nós estamos felizes por isso né pastor qual foi as dificuldades que você encontrou na área de evangelização aqui em Sobral você chegou no ano qual foi o ano que você chegou em Sobral chegou no dia 10 de outubro de 63 em 1963 já tinha alguma igreja evangélica só tinha a igreja batista só tinha a igreja batista aqui do quartel só essa e você veio para implantar o trabalho da Assembleia de Deus hoje e qual foi a dificuldade que você encontrou na área de evangelização nesta cidade nós tivemos alguma dificuldade porque aqui havia perseguições eu não alcancei todas as perseguições irmãos supermáticos que eu né então eram perseguidos nós dirigimos um trabalho ali de Tala Santa Casa naquela rua chamada do Papoco nós dirigimos um culto as pessoas vinham com areia com xerém de pedra dizendo São Francisco São Francisco jogando terra de nós estava contando essa noite o presidente Agostinho era no canto que nós nos encontramos aqui ele estava pregando conosco nosso maré viram um culto jogaram uma pedra contando em mãos o sangue descia na nariz dele aqui descendo jogando com lenço e pregando a palavra o tenente da polícia militar ficava se era até possível é esse negócio na nossa casa mesmo a gente dirigindo os cultos aí chegavam os irmãozinhos esses irmãozinhos bem pouquinho vinham em cima de um caminhão lá do São Maré pra cá e eles guardavam